Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou dar pra vocês 7 dicas pra você montar um bom currículo e conseguir um emprego aí no meio dessa crise. Mas antes pessoal, peço que você inscreva-se aqui no canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí pra você. Curta a nossa página no Facebook, que é o facebook.com.br contabilidade tv e siga aí no Instagram. Bom pessoal, vamos ao que interessa, que é falar sobre o currículo. O currículo, ele é a primeira impressão que uma empresa vai ter de você. Por isso é preciso ter todo o cuidado e atenção pra montar um currículo bacana e aumentar as suas chances de ser contratado. Evitar problemas como, por exemplo, erro de português e colocar informações em excesso, montar um currículo que na verdade é uma bíblia, né? Não adianta, o recrutador ele não vai ler tudo isso. E se ele ver erros de português em excesso, ele vai não dar valor ao seu currículo. Então, né, esses pequenos cuidados e mais algumas outras dicas que vou dar nesse vídeo vai te ajudar a montar um currículo bacana e aumentar as suas chances de ser contratado. A primeira dica é a seguinte, pra causar uma boa impressão, você tem que formatar o currículo de maneira inteligente. O seu currículo deve ser bem escrito, tem que ter as informações bem organizadas e um design simples, né? Nesse caso, quanto menos, é mais. E o simples é melhor. O ideal é que as margens usadas, elas têm que ser amplas, a fonte do texto tem que ser limpa e o negrito ou, por exemplo, vou ficar usando itálico, essas coisas aí, tem que ser usado de maneira seletiva, né? Usar isso aí de maneira que você não exagere, né? Não pode dar tudo em negrito ali, aquela poluição visual. Deixa um negócio simples ali que vai ser muito melhor, né? Nada de poluição visual no seu currículo. É como se você fosse, por exemplo, andar por São Paulo e ver aquelas paredes tudo pichada, poluída, né? Isso aí não adianta, né? Isso aí não adianta. A gente quer ver, por exemplo, um currículo limpo, né? Então a dica é a seguinte, deixa ele limpinho lá. A segunda dica é, deixe as informações pessoais claras. Logo no início do currículo, você tem que colocar ali, por exemplo, os seus dados pessoais, como o seu nome, o endereço, o seu telefone, o seu e-mail, idade e estado civil. Tem que estar tudo atualizadinho ali, pra quando o recrutador ver, ele já tenha um acesso rápido a eles. E assim, gente, um erro muito comum é colocar, por exemplo, número do documento ali, né? Por exemplo, CPF, RG, título do eleitor, número do passaporte. Isso aí não precisa, gente. Não precisa colocar no seu currículo. Tira isso do seu currículo, o recrutador não quer saber isso aí. Esses dados, eles só vão ser importantes pra você, por exemplo, lá na frente, se você for contratado. Aí, se você for contratado, o próprio departamento pessoal ali, o RH, vai pedir pra você os seus documentos. Enquanto isso não acontece, não precisa ter isso no currículo. Então, não enche linguiça ali com esse tipo de informação. Beleza, pessoal? Vamos à terceira dica aí. Reforce suas qualidades e pontos fortes. É importante que você reforce as suas características positivas, né? Mas se da forma certa, em vez de criar uma lista com todas as suas características, né? O que geralmente as pessoas normais fazem. Tente conectar essas qualidades aí com suas experiências profissionais. Apontando como isso colaboraria pra sua carreira e como isso ajudaria na empresa. Então, reforce suas qualidades e pontos fortes, né? Mas sem exagerar. Coloque ali as qualidades mais relevantes. Não precisa fazer uma bíblia ali, né? Com todas as qualidades possíveis. Beleza, pessoal? Bom, pessoal. Vamos então aqui para a quarta dica. Liste as experiências profissionais mais recentes. Ali você vai colocar, por exemplo, dados como a data da admissão, data da saída, nome da empresa, o cargo que você exercia e por aí vai. Coloque ali as suas experiências profissionais mais recentes, de uma maneira resumida. E isso vai ajudar bastante o entrevistador. Beleza, pessoal? Vamos para a quinta dica aí. Seja sincero, né? Jamais minta no seu currículo. A mentira, ela tem perna curta. Todo mundo sabe disso. Então, seja sincero. Até porque mentir é uma atitude muito antiética. E assim, normalmente é descoberto, né? E quando descoberto, acabou a sua chance de ser contratado mesmo, né? Então, não se arrisque na mentira. Não faça isso, viu? Seja sincero aí, né? Essa é a quinta dica. E até é muito óbvia, mas vale relembrar. A sexta dica é seja objetivo. Embora, assim, muita gente fala que o tamanho ideal do currículo aí é uma página. Tem gente que fala que é duas páginas. Enfim, isso é discutível. Mas, na verdade, é a seguinte. Pensa assim, o cara que vai te contratar, ele vai ler um monte de currículo ali. Então, ele não quer ler várias bíblias ali, né? Ele quer, no máximo, estourando duas páginas. Mas o ideal mesmo é uma página bem limpinha ali, com as informações mais relevantes. Pra ele poder ver, né? Se vale a pena te contratar ou não. Ele não vai ficar analisando, por exemplo, mil pessoas lá, um por um. Sendo que cada currículo dessas mil pessoas é uma bíblia. Ele não vai. Ele quer uma folha só. Se o seu currículo for muito grande, não for objetivo, ele não vai nem ver. Até por preguiça. Então, ele não vai nem ver. Então, pessoal, seja objetivo. Faz um currículo ali, enxuto. Que vai te ajudar bastante, né? Quanto mais objetivo, melhor. E a sétima dica é, faça uma revisão antes de enviar o currículo, né? Peça pra algum amigo mais experiente fazer uma revisão do seu currículo. E esse amigo experiente, ele vai apontar possíveis deslizes no seu português ou digitação. E aí, né? Com essa revisão feita, aí sim você manda. Porque mandar currículo sem revisar, e às vezes por um errinho besta de português ali, né? Ou alguma coisa, um erro de digitação, você se queimar e perder a vaga, é demais, né gente? Então, vamos fazer uma revisão aí. E eu vou dar pra vocês uma oitava dica, dica bônus, hein? Se você quer aprender mesmo a montar um currículo, escreve aí no YouTube, como fazer um currículo, né? Tem diversos, diversos vídeos de qualidade, ensinando de graça como montar um currículo decente, pra você aumentar as suas chances de conseguir emprego. Então é isso, pessoal. Vai estudar como montar um currículo, corre atrás, e a sorte joga a favor de quem corre atrás. Beleza, pessoal? E é isso, se você tem um amigo desempregado que tá procurando emprego, mande esse vídeo pra ele, porque vai ajudar bastante aí o seu amigo conseguir emprego. Já vai soltando o seu joinha aqui no vídeo, e inscreva-se no canal para mais dicas como essa. E até a próxima aí, fui! Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, é muito importante que você clique no botão gostei, dê um like no vídeo pra poder ajudar. E mais importante que isso, é você clicar no botão aqui em subscribe, ou se tiver em português, no botão inscrever-se, que é esse botãozinho aqui. Pois só assim você vai ficar inscrito e ter novas atualizações pra você. E mais importante também, é você clicar aqui nesse sininho aqui do lado, ó. Clica no sininho, pois toda vez que você clica no sininho, aí agora em diante você vai receber todas as notificações em tempo real aí na telinha do seu celular. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo, e até a próxima. Sucesso aí na sua carreira. Que Deus abençoe, pois se Deus não somos ninguém. Fui! E aí